Música Calma Certo Não pode tomar na hora hoje Certo Essa tem Têm 13 anos Essa câmera 13 Música O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele está indo! Eu vou jogar! Ei, isso é um prate! O que? Isso é um prate! Olha, cemere! A câmera está lá? Você é uma câmera? Oh, meu Deus! Ele está prate! FITISH HIM! Cuidado, vamos livre! O que é isso? Vamos pra lá, Bada! O que é isso? Isso aqui. TIXO A Phase! A maioria, o que eu BABY! Um! Vamos! Não! 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 Não!